Hello, hello, seus lindos! Mano, olha o que eu vou fazer hoje. Eu vi umas amigas minhas, a Sácia Colea, várias lindas fazendo um reagindo aos 50 fatos sobre mim. Só que no canal eu tenho dois 50 fatos, e claro que eu vou no primeiro de todos, porque faz o quê? Deixa eu ver. Foi em 2015 e faz praticamente quatro anos, gente. Ó, foi dia 20 de fevereiro. Mas então eu vou fazer essa reação, vendo, enfim, os meus fatos, se eles continuam os mesmos, as coisas todas, enfim, é diferente, né? Na tarde de 2015 tinha outro jeito aqui no canal. Então vamos reagir together. Mano! Peraí. Acabou a luz. Bom, continuaremos mesmo sem luz, vamos começar esse reagindo. Primeiro de tudo, mano, olha quem me acompanha desde essa época, conta aí quem me acompanha e quem não acompanha. Eu quero saber que esse meu quarto aqui, ele era muito, tipo, famosinho, listras, roxa, foi o meu primeiro quarto da vida, antes de todos os na reformas. Então, assim, af, saudades desse quarto. Vamos começar, pra valer. silêncio do céu, não mentira, isso agora não. Olha a minha vinheta! Eu tinha uma vinheta muito legal pra todos os vídeos. Que fofinha! E aí, meus amores? Eu não falava hello, hello. Eu falava, e aí, meus amores? Eu não tinha o meu bordão ainda, gente. Não é muito estranho, porque hoje, né, hello, seu amigo. E reparem no meu jeito de falar. Mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje, é um vídeo que vocês, assim, estão me pedindo há muito tempo. Vocês sabem qual que é, né? 50 falas sobre mim. Gente, eu enrolei muito pra gravar, vocês me pediram desde o primeiro dia que eu gravei, o primeiro vídeo do meu canal. Eu era muito mais tímida, tipo, muito. Olha a minha carinha, o jeito de falar. enrolei, mas finalmente tô aqui pra contar 50 falas sobre mim. Eu falava mais baixinho, mas... Reparei aqui, estivei no bloco de notas. E é uma tag muito conhecida no YouTube, é muito queridinha, né? Então, agora pode dizer que eu entrei pro time aí da galera que virava assim. Ai, que fofinha. Bom, vamos começar com coisa que não tem como não começar com isso, que é o meu nome, que é Natália. Não tem H. Natália tem H e tem acento, minha mãe quis... Para quem chegou agora, meu nome não tem H e não tem acento, viu? Eu tenho 21 anos. Daqui a pouco... Eu tinha 21 anos! Meu signo é Ares, mas eu não ligo muito pra isso, mas achei legal. Olha lá, mas uma coisa que mudou hoje, eu já tô mais sobre signos, era, né, do zodíaco, já entendo mais sobre Ares, e os signos, e a Lua, e o ascendente. Antes eu ficava, tipo... Tá, eu sou um pouco assim ainda, mas eu tô aprendendo. Gente, eu não consigo falar no telefone, sem andar de um lado pro outro. Sério, eu fico, tipo, uma barba tonta. Minha mãe ainda falha, para, eu não consigo. Eu tenho que andar... Eu fico muito andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu já fui sonâmbula, de, tipo, abrir a porta, sair andando... Eu continuo, gente. Essa noite, inclusive, do nada eu acordei, eu tava do outro lado da cama, tipo, de ponto cabeça pro Pedro, e eu comecei a narrar algum discurso meu, Pedro Linda, eu... Aí eu acordei assim, eu, o quê? A L Linda, você tava falando? Eu, não, tava sonhando ele. Mas por que você tá do outro lado da cama? Eu, tô, totalmente perdida, não sabia o que tava acontecendo. Essa eu, sonâmbula. Eu mexo muito no cabelo, quem me conhece sabe. Mexe muito no cabelo. Além de blogueira, eu faço teatro. Eu não faço mais discurso de teatro, saudades. Então, quem sabe vocês vão me ver aí. Eu fazia curso ainda de teatro. minhas, logo, logo. Eu não acordo de mau humor, tipo. Não está chovendo, está tudo bem, mas a Liza resolveu apagar. Eu nunca acordo de mau humor. Ai, gente, tem dia que parece que eu nem acordei. Hoje em dia, assim, eu falo, opa, peraí, calma. Eu acordo muito mais de bom humor do que de mau humor, mas tem dia que é só, demora um pouco mais pra entrar no ritmo da vida, assim, sabe? Mas é isso aí, acho que é meio a meio. Eu sou completamente apaixonada do John Mayer. Do John Mayer. Natália, você vai conhecer o John Mayer, vocês vão ter uma foto juntos. Eu queria contar isso pra ela, porque, tipo, isso aconteceu e ela só, tipo, eu amo o John Mayer. Eu não gosto do lado direito do meu rosto. Continuo não gostando do lado direito do meu rosto. Não é, Gabs? Não é, Pri? A gente coloca a câmera aqui pra gravar, elas, ai, qual que é o lado mesmo? É a esquerda. Gente, se vocês acham que eu não fui fã, né, louca, eu já fui fã. Eu fui, tipo, fã número um da Anaí, do R&B, da Anaí. Favor de injeção, gente, tirar sangue, qualquer coisa, assim... Morri de medo de injeção a vida toda. Hoje em dia, já, né, muitos exames, tem que fazer, hoje eu já sou um pouco mais carajosa. A primeira coisa que eu reparo em alguém é... É um sorriso. Ai, que romântica! Eu não uso sabonete em barra. Deixa eu contar, o Pedro ama sabonete em barra. Aí, tem uma parte do banheiro que é dele e o meu, assim, e eu fico, linda, você não pode colocar o seu sabonete só na sua parte, porque eu gosto só do líquido, que tem com aquela coisa, sabonete... Ah, enfim. Olha lá, não mudou. Eu amo olho gatinho, maquiagem, eu amo, só sai de olho gatinho. Eu amo olho gatinho, mas hoje em dia eu uso muito pouco, mas já foi muito na Cardoso, assim, quem me conhece, me acompanha, só usava olho delineado, assim, tá, 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 Muitos cílios puxistas e muito rímel. Nunca experimentei ketchup. Gente, eu não tinha ainda provado ketchup. Isso foi em 2015, 20 de fevereiro. Eu fui provar, acho que, um ano e meio depois, quase dois depois desse vídeo, gente, tem noção? Eu nunca tinha comido ketchup, porque eu não gostava do cheiro, achava meio... Tenho quatro tatuagens. Quatro? Eu já tinha quatro? Não. Do... Olha eu, gente, vendo o vídeo, ele tá assim. É na segunda. É, essa aqui é a segunda. Tem essa aqui, que é Keep Me Aware The Lightest, que é do John Mayer. É, eu tenho essa tatuagem aqui no pé, que foi minha terceira tatuagem, fiz ano passado. Coraçãozinho, simbólico também, que a gente fez. Nossa, ele tava super preto, hein? A tatuagem com traça, tava super, tipo, nova, hoje ela tá muito apagada, porque é o lugar do pé, né? Enfim, é uma pele muito fininha. Eu não como grão de feijão, eu não, gente, até hoje, eu não gosto de feijão. Primeiro que eu não gosto do grão do feijão. E caldo de feijão, eu comia, porque tava na casa da minha mãe, do meu pai, daí a gente fazia, mas hoje eu tenho a opção de não comer, porque eu moro na minha casa, aí eu não como feijão. Tipo, Pedro ontem, ah, eu vou fazer o rosto de feijão. Eu falei, óbvio, pode fazer, à vontade, você vai comer ou não. Obrigada. Tô apaixonada. Amo comida japonesa, isso continua. tô sério de alimentar. Japonês. Não, não sei. Japonês. A louca dos filmes, eu já... Me sale em filmes. Eu já lembro que quando era até mais nova, que eu ia muito na locadora, hoje não... Locadora, gente, saudades. Vocês são da época de locadoria, hoje ainda existe, né? Mas a gente assiste tudo online, essa coisa, eu compro o DVD, mas... Ah, vê esse daqui, eu tenho mania de esquecer onde eu guardei as coisas. Natália continua. Nunca sei, nunca sei, onde vão parar os meus elásticos de cabelo, cabos de celular, gente, cabos de carrega, celular, pego, do iPhone. Gente, alguém pegou. Não, tem algum buraco que eles vão parar sempre. Eu nunca sei onde eles estão, nunca. debaixo do meu travesseiro, eu deixo ele... Eu durmo com o celular debaixo do travesseiro, eu sempre fiz isso, mas hoje em dia eu mudei, não é mais um fato sobre mim. Eu dormia com ele embaixo, colocava despertador, achava mais seguro, assim, mas agora estou tentando pegar o celular, depois das 10 da manhã, não acordar, porque pra mim era assim, tava aqui embaixo do travesseiro, eu fazia... Eu colocava aquela luz na cara, um monte de informação, um monte de... Agora estou lendo o livro da Gisele, e ela fala muito sobre isso, eu estou tentando praticar. Eu já perdi dois iPhones, muita gente pergunta, ah, quanto... Já perdi dois iPhones, eu nasci muito bem. Minhas amigas pularam na piscina com o meu celular, inclusive eu encontrei elas esses dias, amigas de infância, e eu lembro que ela tipo, não, eu cuido pra você, você tá aí na balada, né, eu tá bom. Aí ela pegou, pulou numa piscina com o meu celular, dentro do bolso dela, dos shorts, e outra foi roubada no ônibus, eu saí chorando, foi horrível. Eu sou destra, né, só que eu como, com... Gente, eu sou destra, mas eu como com a mão esquerda, tipo assim, certo, certo, né, que as pessoas falam de, né, regras de, principalmente, que você come com o garfo na direita, e corta com a esquerda. Não, você corta e troca, e pega. Eu só corto, eu só faço assim, esquerda, garfo e a faca na direita. Aí muita gente fala, você é canhota? Eu não, é o meu jeito de comer, eu nunca tive o certinho, assim, nem entendo como faz. Olha lá, isso não mudou, eu tenho muita maneira de estalar os dedos. Nossa. Parou. Agora o pescoço, legalzinho. Não é mais importante, nem é menos importante, eu não coloquei em nenhum nível, tá, os meus fatos. Então, a última é, eu detesto ver alguém escover. Ai, eu vou botar a foto pro peito. Gente, eu não gosto mesmo que escovem os dentes perto de mim. Nossa. Não gosto de ver aquela espuma, e eu, sei lá, eu acho, tipo, deixa eu fazer o meu momento, eu, você escove os seus dentes aí. Te entendo, Natália. Te entendo completamente. Até, sei lá, quando tá em fio, filme, tem filme. A gente não gosta, sei lá, tem uma cena de filme que parece o casal mais romântico, ele colou no dente, vai me dar um beijo, eu vou... Nossa, gente, que chato. Tá aqui pra vocês, 50 fatos, agora, o que você tem que fazer, curtir o meu vídeo. Sabe o que você tem que fazer? Curtiram meus vídeos. Eu já gravei, e comentar, e compartilhar, mandar pra todo mundo aí pra casa, pra tua amiga, pra tua mãe, pra tua avó, pra tua caravó, todo mundo, compartilha muito. Espero que vocês tenham curtido, mesmo, que eu amei gravar. Eu ainda não tinha o... Então é isso, seus lindos. Olha lá. Aí. Quando vai finalizar o vídeo. 50 fatos pra mim, passou muito rápido, eu achei que ia demorar, sei lá, uns 25 minutos, eu falar tudo isso. Não sei quanto tempo foi, né, vou ver agora. mas, putz, eu já tô a fim de gravar, eu sempre já falo sobre mim, parte 2. Pode? Existe essa possibilidade? Eu já gravei, só linda, já gravei parte 2, agora no parte 3, na verdade, não é 50 fatos, mas ela me agenda aos seus fatos. Ai, gente, adorei! Parece que dá saudade, parece que essa pessoa aqui existe em algum lugar, e eu tô, tipo, reencontrando, sei lá, é engraçado ver vídeo antigo, mas eu adorei meus 50 fatos, tem muita coisa que permanece, muita coisa que eu amadureci, ou tem coisa que eu realmente só abandonei, e são outras manias, outros jeitos de olhar pras coisas, enfim, é muito legal. Ai, amei, gente! Obrigada, Tassi, Focoleia, marida, por ter me inspirado a gravar esse vídeo, foi muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado, seus lindos, relembrar, ou pra quem chegou agora ver pela primeira vez, né, os meus 50 fatos. Vou deixar aqui na descrição, caso você queira ver direitinho, bonitinho, e também o outro 50 fatos, que eu já gravei dois aqui no canal. Então é isso, não deixem de dar o seu joinha aqui embaixo, comentar, e se inscrever se você ainda não é inscrito. Beijos! Uh!